Olá, bom dia, quinta-feira, 7 de outubro de 2021. Vamos lá para a nossa leitura bíblica diária, ainda do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 25, que diz o seguinte, título do primeiro trecho, de 18 a 21, que diz assim, Jesus chama quatro pescadores. Jesus estava andando pela beira do lago da Galiléia, quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse, venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar homens. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois, e no mesmo instante, eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Título do próximo trecho, de 23 a 25, Jesus ensina e cura muita gente. Jesus andou por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região, região da Síria. Por isso, o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males. Isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios. E ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galiléia, das dez cidades, de Jerusalém, da Judeia e das regiões que ficam no lado leste do Rio Jordão. Até aqui, então, a leitura bíblica para este 7 de outubro de 2021, quinta-feira. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.